E neste domingo, ele, Carlos Bolsonaro e os irmãos Flávio e Eduardo, juntamente com o pai, fizeram uma live bem-sucedida direto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Só para que você tenha uma ideia, em menos de meia hora de transmissão, a live já tinha quase meio milhão de visualizações. Quatro horas depois, já estava perto de dois milhões. É gente pra caramba. Ao contrário do presidente Lula, que teve de cancelar as lives semanais dele por pura falta de audiência, costumava dar 4 mil pessoas assistindo ao vivo e depois batia não mais que 26 mil. Olha o tamanho da diferença com as do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto uma dava 26 mil, o outro dava quase 2 milhões de visualizações. Por isso fica difícil dessa turma acreditar no que tentam imputar sobre as eleições de 2022 e também sobre a dignidade de Jair Bolsonaro. Isso dói demais na esquerda. É verdade. Na live, o ex-presidente e os filhos dele falaram do governo passado, o que foi feito e como ficou o país nos dias de hoje. Bolsonaro reafirmou que deixou o governo com os caixas cheios de dinheiro, com superávit de mais de 50 bilhões de reais. E que o governo atual torrou tudo imediatamente e mais um monte, fechando o ano com um déficit de mais de 230 bilhões de reais. Eita nóis! O ex-presidente disse que estava com saudades das lives e deu uma cutucada na questão das eleições transparentes no Brasil. E eu já vou logo dizendo aqui que as falas dele estão um pouquinho longas, mas vale a pena assistir. Veja o que ele disse sobre esse tema específico. Uma notícia de sexta-feira agora, bastante fresca, vamos assim dizer. Mas tem a ver, é com o nosso futuro. Mas para essa notícia de sexta-feira acontecer, outras coisas antecederam. Então houve, há pouco tempo, um acordo entre a oposição e a situação de Nicolás Maduro na Venezuela. É o tal do Tratado de Barbados. Então eles resolveram juntos trabalhar para que as sanções americanas deixassem de existir ou fossem atenuadas na Venezuela em troca de uma eleição, ou melhor, eleições livres e justas na Venezuela. Uma parte disso já foi posto em prática. Nesse plebiscito que nós vimos há poucas semanas, que teve a iniciativa do presidente Maduro, então nesse plebiscito tiveram ali o voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o vídeo, né, foi posto à disposição, o Maduro foi votar, eram cinco itens, e ele apertava, falava uma coisa, apertava o botão, sim, sim, sim. E daí apertava o outro botão e uma maquininha imprimia o voto. E ele pegava aquele voto, ao se dirigir à urna, falava, olha, aqui o voto é eletrônico, mas tem o papel também, diferente de outros países. Não citou que país é esse. E pôs ali o voto na urna. Ou seja, ele começou a dar demonstração, atendendo a oposição de eleições justas. Logicamente, pra nós, né, faltaria ainda a contagem pública dos votos. Mas vamos nos ater à questão da Venezuela. Então, o Maduro deu sinais, repito, que é muito importante isso, de eleições justas, o voto eletrônico, ao lado do voto impresso. Bem, só que na última sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça, TSE, Jota, tá, decidiu tornar, indelegível por 15 anos, a maior opositora dele, que é a Maria Corina. E também, por tabela, o outro nome lá, um opositor também, Capriles. Ou seja, no momento, o Maduro não tem oposição na Venezuela. A eleição lá pode ser da forma que for, né, da forma como a oposição bem entender. A oposição não ganha. Por quê? Ele tornou elegível a Maria Corina. Qual foi a causa? Procure saber. A causa é um absurdo, né? Pode saber. Quem decide é o Tribunal Supremo de Justiça dele. Então, quando o Executivo tem o Judiciário na mão, ele, por antecedência, faz uma sepsia. Tira da frente as candidaturas que podem fazer sombra ao atual mandatário. Pois é, legal ouvir o ex-presidente falando desta maneira, que ele é a favor da transparência nas eleições, do voto auditável, contável. Mas uma pergunta que fica é por que ele não batalhou por isso desde o primeiro momento em que assumiu o poder? Só deixou para fazer isso no finalzinho, quando já não havia mais tempo. Por quê? Foi uma bela de uma oportunidade perdida.